Mateu cara de foguete, Mateu cara de Snipe, aí inclui o áudio aí Mano, Mateu cara de tudo quanto é jeito, mano, mas Uma bomba de, aquelas bombas de presença, só que eu não joguei C4 não Sabe com ela É, eu tô enferrujando Paulo, mano, deixa eu ver se são que eu tô aqui, vou chamar, vou chamar Ah, mano, deixa eu falar um, deixa eu falar um barulho pra vocês que descobri ontem, mano O que 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 acontece, mano? Tá ligado o Microsoft Groove, né? Então, eu peguei, eu, eu, ele é pago essa porra aí, né? Eu não sabia E aí o, eu também não sabia, eu fui saber quando eu fui, peraí, peraí, peraí Pô, mano, eu não tô mandando mais não, acho que bugou essa porra, mano Ah, mano, o que 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 é isso, cara? Ah, mano, o que 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 é isso, cara? E aí? Porra Gordinho Tá comendo pra caralho aí, já É, palmito Eu entendi que eu vomito Faz aí, faz isso, faz aí Mano, tem um jeito rápido de tirar o carro lá da polícia, não tem? Como é que é? Olha, acho que eu não tô na tua sessão, não, Zé Sabe o que você faz, ô, ô, Paluma? Vai lá em GTA Online e bota, assim, sessão de amigo e pum, entra lá Mais fácil Porra, eu já sei onde é que é, caralho, é que porra Pô, eu entrei na sessão de um amigo meu Caralho, que dois lindos, velho Oh, foi, mano, foi, mano, voltei Então, o que que acontece, essa porra desse groove aí é pago E aí, e aí eu fiz um... Caralho, é o... Caralho, tá todo mundo rindo aqui Que parra, ô Gostinho, isso é foda, Gostinho Cara, é bravo Isso foi foda, hein Isso foi foda Pera, deixa eu ver quem tá na minha sessão Bom, enfim, cara, o negócio é o seguinte Você coloca a música que você quer ouvir no Forza, no OneDrive Do OneDrive, você põe uma conta, você baixa o Groove no seu computador Passa as músicas do OneDrive pro Groove E do Groove você acessa de graça no Forza Ele não entende que você tá com... usando o Groove Ele entende que você tá usando o OneDrive Aí você usa de graça lá, aí você vai usando o... Põe as músicas que você quer A sua dica foi boa pra caralho Mas isso aí eu consegui compreender porra nenhuma Caralho, pessoal Pessoal, e... Mano, eu quero abrir o YouTube sozinho, viado Gita, ia, 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 ia Rola a mata Ô, 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 ô Chico Ô, Chico Vai pra sessão e me chama aí, Zé Vamo pro mundão, vamo pro mundão Vamo pro mundão Vamo pro mundão É, mundão, mano Vamo pro mundão, porra Não, vamo arrumar treta geral Vamo arrumar treta geral Vamo causar Ó o casar Ó a jaquetinha de motoqueiro, porra Agora tô o bicho Caraca, tem um triciclo agora, pessoal Mano, muito louco essa camisa, eu vou ficar com ela Ó a jaqueta, viado, motoqueiro Eita, porra Eu não vou conseguir jogar o... Eu não vou conseguir entrar no Outlast hoje Outlast? Ó, Ricardo É Quem tá em sessão aí pra eu poder entrar? Ó o Outlast 2, mano O demo Eu fiquei preso na nuvem Ah, sim Por que? Ah, porque já vai... Tá tarde, né, mano Ele vai baixar Tá baixando Ah, tá tarde? Ah, você tá com medo Bom, você vai entrar aqui É, eu botei pra... Pra achar o... Seu trabalho, Douglas? Seu trabalho é meu cacete, né, seu trouxa? Ai, eu entro aqui, calma aí Eu estou de manhã, porra 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 Não, não foi você não, Zen É a melhor coisa Entrou... Entrou um... É, aproveita... Cara, aproveita... Eu vou estudar enquanto dá pra estudar, né Porque se tiver essa reforma aí... É... É... Não... Estou numa sessão aqui Não, ainda bem que meu é o último ano, mano Estou dando graças a Deus Caralho Termine enquanto... Termine enquanto ensina ainda... Tem um restinho de... Coisa, porque depois... Vamo lá, pessoal Vamo lá Vamo lá Vamo lá Eu quero criar uma nação de alienagem Não, 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 não Eu já botei Juntar-se Amigos Calma aí, segura aí Porra, tá... Tá setenta por cento, mano Tá dando comichão Mano, bota Juntar-se Amigos Juntar-se Amigos Eu botei não foi É que você não tem amigo Porra, não tem amigo é foda Eu falava assim, ó Você vai ver só Você vai ver só Eu vou ter que juntar-se Amigos e vai Você vai ver só Ô Bissunda Deixa eu fazer uma pergunta Aproveitar que a gente tá lá Ao vivo aí Pra todo o Brasil Ao vivo pra todo o Brasil, velho É, estamos ao vivo aí Todo mundo, quiçá Ah, fala aí Todo mundo, né Caiu Saiu fora, voltou Ô Bissunda, você jogava lá no 360 também ou não? Sim, eu jogava Sim, eu jogava É... Não, não... Eu não via você pular, pessoal Ah... Acho que a gente... Na época a gente... Eu não conhecia vocês, velho Eu conhecia, eu não sei É... Foi antes de mim Foi antes de mim, foi antes de mim Ah, eu entrei... Eu entrei no bagulho lá, mano No mata-mata que você tava lá Eu nem tava jogando Eu nem tava jogando Eu dei de jogar GTA direito, mano Ah, que não Acho que era nível 12, tio É... É... Pode ir pra... Eu conheci o... O Randolph também há muito tempo, ó Caralho, mano Tem chave de grife agora pra dar porra Chave inglesa pra dar porrada Ele tá... É... Vai por mim Caralho Paluma, você tá em que sessão, meu filho? Eu tô motoqueiro, porra Eu tô fazendo meu boneco aqui, calma Dá pra pegar as armas primeiro Depois vai pro mundão Dá pra privada Mas aqui a gente é o bichão, filho Aqui a gente já vai pro mundão já matando E acabou, acabou Tá bom também Eu sou toda a dependência da... De baixar aqui Caralho Eu tô entrando na do Paluma Entrando na do Paluma aí, Bisson Machado de Guerra Lança Granada Compacto Lança Granada Compacto? Isso aí interessa, hein? Todo mundo entrando no Paluma Entra geral Entra geral Entra geral Entra geral Entra geral Entra geral Caio Eu não consigo ainda, porra Tá 72 Fui pra luz, hein, Paluma Ah, mano Eu queria que fosse um pouco mais difícil, né? Sai o carro? O mais difícil, melhor, né? Não, moto São 10 motos Não é nova? Todas as 10 Aí sim, cara Tem até triciclo, mano Tem triciclo até A moto não me sonda, né? Porque não tem garagem mais Não vai Não vai Você vai fazer o motoclube Cabe as 10 motos que você comprou Ah, você tá zoando Então vai faltar dinheiro, hein, pessoal? Cabe 10 Cabe 10 O que, meu filho? Pô Eles não consertaram isso, né, mano? Ih, fui pra nuvem, mano Aqui essa porra não vai, mano Tá 78 Tá no cu Ó, entre Jabulani Olha o tag do maluco, mano Jabulani Jabulani Olha o tag É a melhor tag Ah, não Tô na sensação do Bisu, hein? Ué? Jabulani É a bola da copa Eu vou dar Eu vou dar É a bola da copa, mano Calma aí, Randão Calma aí, Randão Calma aí, Randão Jabulani Eu lembro do Sid Moreira falando Jabulani, mano Jabulani Meu Deus do céu Os caras são fodas, viu, mano? É igual esse cara aqui Hoje eu tô lá todo sério no trampo, né, mano? Aí o viado vai e me manda essa aqui Do dinossauro Eu comecei a rir sozinho lá, que nem um trouxe Eu te vi ontem no parque Jura que parque Jura que parque Ó o caramba, você acabou de rir Que parque É que foi essa, foi foda, né? Porra, eu lembrei E eu... Já que eu mostrei lá pros caras não conseguiam falar Por que eu tava rindo, cara Pô, os caras logo... Oito horas da manhã mande essa porra... Vai tomar no porra Opa, já avistei o Budinhos aqui, hein? Ah, moleque, entrei. Falou uma foto. Tá dando tempo incendido, cara. Ah, mas aí entra depois. Depois ele vai pra nuvem e entra, pô. Não, mané. Vou te falar, eu passei mal com a porra do cachorro, mané. A do cachorro, esse aqui do cachorro. Mano, essa do cachorro, eu mandei pro cabelo que eu vou rir até 2100, mané. Ai, caralho, essa foi foda. Cadê a outra que quer falar, é? O foda, 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 eu mandei isso pra minha mulher. Mas minha mulher riu, vou mandar pro grupo aqui, que ela tem as primas dela lá, as parentes dela lá. Mandou. Só que são todas evangélicas, a única que não é evangélica é a minha mulher e a madrinha dela. O restante é tudo evangélico. Aí mandou, só que mandou pausadamente. Mandou a mensagem, mandou a foto do cachorro. Aí a mulher tudo, ah, eu quero, eu quero, pega pra mim, que não sei o que, que não sei o que. Aí depois ela foi mandar outra com outro cachorro feio. Beleza. O marido de uma delas, pegou e postou no Facebook, mané. Caralho. E o cara tá dando o cachorro lá, o branco. Puta que pariu. Vocês são foda. Ai, que filha da puta. Engraçado. Mas ó a marmota, né? Mas ó a marmota, ó a marmota. Eu falei pra Yajara aí, né? Eu não quero nem, não tá isso, cara. Eu vou ser, tô aí, mano. Falei, cara, pro filho dele, nem entender que ele fez isso. Ai, que, ai que quelônio, né, mano? Pra não ler a notícia até o final. O cara vai lá. Ai, vocês são foda. O cara tá dando o cachorro aqui na do portuguão. É tristeza. O cara tá dando o cachorro aqui na do português. Porra, o cara vai lá e posta no Facebook, mano. Eu falei, ah, não. Caralho, agora tem bomba caseira, viado. Se liga. Rando. Pessoal. Rando. Eu tenho nove carros daquele ainda pra vender. Rando. Fudeu. Onde apareceu. É o senhor do ano. Caralho, você tem carro pra vender daquela vez ainda, mano? Tenho nove. Minha nossa. Isso é que eu chovei uma poupança, né? Deve ter até rendido. Caralho, tu viu? Deve ter até rendido. Vem cá, Bissu. Vem cá, Bissu. Vem cá, Bissu. Vem cá, Bissu. Rendeu quantos por isso aí, mano? Vem cá, Bissu. Toca, caralho, aí pra tu entrar aí. Porra, noventa e cinco, pessoal. Caralho. Ah, dengue não, dengue, multa, dengue. Multa, dengue. O cara... O budiquinha não tá no grupo? Ele não fala. Entrou agora. Toca aí, agora. Toca aí. Não, não pede pra ele falar, não. Toca aí, ó. O que? Caralho, eu toco de sangue. Fala aí, dengue. Fala aí, fala aí, dengue. Aí, entra aí. Olha aí. Tá com a voz zoada? Caralho. E aí, saiu. Ele saiu. Ô, saiu da pela, né? Tem isso. Sai quanto mais ele quer dar um, Bissu? Quanto? Um milhão, né, Ramon? Um milhão. Um milhão. Eu não ia arregar essas caras aqui na sessão aqui, tipo. Ah, o budiquinha não saiu. Acho que é o irmão dele, mano. Não, não, não. Pera aí que eu fui comprar munição, pô. Cara, pera aí. Eu tenho que fazer um treinamento aqui rápido, pessoal. Não sei como é que é tira, mas não... Não, não, segura. Não sai nem. Segura, segura. Tá 99. Segura aí. A minha rola. Me ouve, me ouve. Me ouve. Tá 99. Segura aí. Opa, segura o quê? Tem máscara nova? Opa, quem tá vindo de jato? Eu tô ouvindo barulho daqui. É o Gordiniz, é o Douglas. Aí, 100%, pessoal. Vai. Vai, pô, mano. Cadê o convite? Vou pegar um cara aqui, hein. Vou pegar um cara aqui, bora. Escopeta cano duplo. Isso é velho. Convite, convite, convite. Dá joy, dá joy. Convite eu não saí não. Não? Peraí. Isso, tu quer ver te pegar, bicho? Desce do carro aí. Não, não. Eu tô aqui na Munition aqui. Comprei aqui esse bagulho. Comprou a chave de grife? Comprou a chave inglesa, Paloma? Comprei, comprei. Chave do quê? Chave de grife. Chave de grife. Chave de grife. É da Gery? É da Gery? Chacau, vinclaio, da onde? Oh, cara. É, 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 é por truxa. Eu tô, tá uma porrinha, mano. Ai, caralho, tá devido na barriga, pô. Ô, onde é que deu a mão aqui? Quem tá com esse som aí, velho? É o Godini. É o Godini mesmo. É o Godini mesmo. Ele tá entrando online direto, peraí. Fecha a janela aí, Godini, que o vento tá vindo na nossa orelha. Talvez tá porra, talvez tá porra aí. É o furacão, né? É o furacão, né? Aí, parou o vento. Hein, senhora? Leite da facção. Porra, Godini, explodiu o Godini. Não, não explodi eu, mano. Explodiu o meu jato. Caralho, olha o que... Pega o maluco aí pra mim. Olha isso. Olha o meu capacete. Que viado. Tem uma japona da hora, hein? Marreta aqui, morreu. Amigo esse cara aí. Esse cara sabe jogar, hein? Esse cara sabe jogar, hein? Olha que bom amigo, hein? Ele sabe tocar, né? Tem alguém que perde mim? Não, né? Mano, eu não sei jogar essa porra mais não, mané. Ô... O Bud quem não... O Bud... Deve ser... Ah, não me diga. Me diga. Sério, não sei, mané. Ó, tem um aqui, ó. Tem um aqui na Munexa. Quem é que tá na Munexa? É o Bisu. Achei o Paloma, tô indo pra aí, Paloma. Dá pra mexer em qualquer moto? Ah, ele tá se matando. Ele tá se matando. É. Dá. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Fica aí que eu tô indo pra aí. Mano, eu consegui bugar. O turno é junto. Eu nem sei como é que tá meu boneco, mano. Tá, gay, Golgum. Ah, mano, eu dou uma hora aqui, mano. Foi mal, Godine. Matou o Godine? Pô, mano, eu errei aqui o freio de mão, Zé. Foi mal. Eu morri, mané. Porra. Pô, mano, eu vou falar. Se doer, eu fui de mão. Eu achei que o freio de mão era o A, mané. Porque o do Forza é o A, né, mano. Puta, pode crer. Eu tô de felicidade abriendo que aconteceu bagulho aqui. Eu ia morrer. Aí, Gê. Nasci, Tio. Sai da porra do AP aí, Bisu. Vem. Mano, eu tô na meu acessão. Pô, mano. Eu tô de felicidade abriendo que aconteceu bagulho aqui. Eu tô de felicidade abriendo que aconteceu bagulho aqui. Pô, pelo menos esse cara sabe trocadinho, hein. Primeira pessoa. Pô, porra, mano. Eu não sei jogar, não, viado. Eu me desaprendi. Fica ali. Cê vai ver. Por isso que ele tá... Pô, cês viram a caminhonete nova? Cês viram a caminhonete nova? Pô, mano. Não vi nada, mané. Eu tô com ela. Eu vou passar aí. Cadê vocês? Ih, caralho. Tô com recompensa, mano. Nem lembro como é que joga essa bosta mais. Vou aqui dar uma tonada na minha moto. Ih, tem um maluco aqui do meu lado. Mano, só vou lá no motocube rapidinho. Não, não. Gruda no bisunda aí, ó. Gruda no bisunda aí, ó. Na casa dele. Eu tô indo pra lá. Então todo mundo gruda na bisunda, né? Beleza. É. Não. Gruda direito, porra. Eu tô indo lá na casa dele, lá. Ih, mano. Tá tudo zoado aqui, mané. Ih, caralho. Tem bomba aqui. Quem tá atacando bomba? Ah, Marreta. Aqui é a minha piroca. Matou o Marreta, mano. Matou. E o Marreta é amigo do bisunda? É meu amigo, mano. Mas se mata aí, pô. Se mata aí, pô. Se mata aí, pô. Se mata aí. Ele não sabe, então se mata aí. Pô, o seu cafofo é escondido aí, hein, bisunda. Dá pra entrar aí não, pô. Ah, pessoal. É meu motoclube, velho. Aqui, pessoal. Aceita aí. Aceita aí todo mundo. Gurdins e Chico. Aceita aí. Vem todo mundo pra cá. Vai aparecer no celular aí, ó. Aceita aí. Vai aparecer aí, pessoal. Eu vou pra sede. Porra. É? É? Eu não tava nem com sede. Vou ter que beber. É. Eu tô com sede. Tô vindo pra sede. Dá pra entrar com o carro aí? Chega aí. Chega aí, pessoal. Chega aí. Chega mais. Nesse galpão cheio de barata aqui que você mora, mano. Olha o ar. Olha o capacete. 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 Que lindo. Olha o capacete. Ah, mano. Seguiu ver que é uma comédia, mano. Sabe o que faz, mano? Cadê o Douglas? Cadê o Douglas? Não. Fira na puta. Faz seu perico. Faz seu perico. Faz seu perico. Olha essa voz foda, mano. Olha aí, Douglas. Olha aí, Douglas. Bota o capacete aqui. É, quem é esse cara aqui? Tudo bem, pessoal? Que bosta, mano. Quem é esse diam... Quem é esse diam... Quem é esse diam... Quem é esse amarelo aí, mané? Quem tá no passivo, mané? Você. Você. É bufa, caralho, mano. É passivo, mano. Caralho. É passivo, mano. Tá todo mundo louco. Olha o óculosinho do Randolpho, mano. Ela é de estrelinha. É pra combinar com o capacete. Oh. É foda. Olha o closely. Oh, o olho dele, oh. Baby, vem ver. Olha o olho dele, oh. Olha o olho dele, oh. Peraí, peraí. E aí é isso, mano. Olha lá o olhinho. Aí as motos novas aqui, ô Randolfo. Aí as motos novas aí, ô Randolfo. É todas essas aqui. Ó o triciclo. Essa aqui é nova. Outra, essa é louca, mano. Essa aqui do canto. Olha o quadriciclo aqui, Randolfo. Olha o quadriciclo, como é que eu fiz, mano? Essa aqui também é nova. Essa aqui do canto. Essa aí também... As duas brancas aqui são novas. Nossa, essa aqui é muito louca, hein? Como é que eu não vou comprar agora? Eita, porra. Tomeu uma banca, Donald. Você sabe o que foi? Caiu um pé pra caralho, mano. Eu vou te cair de novo, mano. Você voltou pra fora da volta. Que caiu, mano. Eu sei, mano. Nada caiu. Que bosta, mano. Deixa eu ver aqui. Pera aí, pera aí. Deixa eu comprar o bagulho. Eu tô com 10 milhões, mano. Aí, entrou mais um obto aí, ó. Pera aí. Primeira coisa, como é que compra essa casa aí? Olha aí, Chico. O Chico. Olha o meu boneco andando, Chico. Igual a mulherzinha lá. Legal, mãe. Ó, o Axios Corp. Beleza. Onde é que compra essa casa aí? Pessoal, vamos sair e começar a matar todo mundo. Ah, você tem que ir lá no Mazing Bank. Ah, vi aqui agora. Mazing Bank? Ah, é lá mesmo. Aí, tu compra um e depois monta o Motoclube. Porra, esse aqui, esse aqui é lá na Los Santos Customs, ó. Pinha de viado é de furo. 495. Oi? Pinha de viado, hein? A Los Santos é de menos, tá, Randolfo? Você consegue mexer na moto aqui dentro. Ah lá, aquilo lá tem um mecânico aqui dentro, tá vendo? Você consegue mexer na moto aqui, ó. Não, então, mas você comprou o bagulho e já fica... Já fica nele, né? Já vem tudo, né? Eu vou comprar lá perto da praia, porra. Não, você vai acrescentando. Então, a gente tá na praia, pô. Olha aqui. Não, não. 395. Eu vou comprar aí, pô. Dá pra pôr o emblema do comando, pô. Mas tá, pô. Olha aqui, vem aqui, vem aqui ver. Aqui o emblema aqui, ó. Isso aí aqui, peraí. Aqui, gigantesco aqui o emblema aqui, ó. Isso aí aqui. Aqui. Olha aqui. Dá pra botar geral aqui e tirar uma foto, filho. Aqui, ó. Tá onde, pô? Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Na escada aqui, ó. É, vocês não viram aqui em cima ainda não, né? Sobe aqui, pô. Tem um bagulho aqui em cima. Pô, da hora, mano. Aí, ó. Ficou com o emblema do comando, mano. Aqui, ó. Tem isso aqui. Isso aqui que é o motoclube. É isso aqui, ó. Olha a moleca que eu botei aí, ó. Botei o fundo com a moleca que eu posando pauta aqui, ó. Peraí, deixa eu comprar um aqui pra mim, peraí. Gostei do acabamento, hein? É. Também. Gostei. Toma um churro, uma cerveja. Qual o nome do seu designer aí de interiores? Ah, mano. Eu não sei qual é não, mano. É o... Eu vou comprar essa aqui que fica perto da coisa, lá. Eu vou comprar essa aqui que essa aqui que é um pulão. Eu vou comprar essa aqui que essa aqui que é um pulão. Eu vou comprar uma selfie. Olha aí, olha aí, iniciar um motoclube aí. Como é que vai pra iniciar? É de graça? Aperta o back, aí vai lá em motoclube. Aperta no pressão. Não, o nome dessas coisas paga? Motoclube. Ah, iniciar um motoclube. Beleza. A América está passando por um tempo difícil. A América está passando por um tempo difícil. Eles precisam... Mandei pro Bissu também. Cadê o Gudinis? O Gudinis não está aparecendo aqui pra mim. Peraí, peraí. Eu estou em uma organização aqui já. Ah, você tem que... Dissolve aí, Zé. Tem que fazer... Acho que é dissolver o que está escrito. Deu ver ou aposentar? E aceitar outro. Aposenta. É, porque aqui... Não sei por causa de que que está a palavra dissolver. Mas é aposentar. Ah, achei, Gudinis. Vai. Aí, vê se foi. Foi. Só aceitar, pessoal. Apareceu no celular de vocês aí, não? Apareceu. Já aceitamos, né? Vai, define o estilo aí, Alexandre, pra nós. Aham, vou fazer isso agora. Combinado. Um milhão, essa porra, desse clube. Porra, mano. A gente não quer falar, mano. Só tá absurdo. Um milhão, um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil. Quase, cem e cinquenta e um mil, mano. Isso porque eu não... Fogo, amigo, desligado, hein? Boneco de viado da porra, mano. Pessoal, qual o estilo que vocês querem? Dois milhão. Ô, porra, não quero ficar viadinho, não, mano. Compre o marato lá. Ah, não vou por o... Não vou por a armada de arma, não. Aí, aí, ó. Pera aí. O meu tava é malandrão ali, ó. Sabe como é que é o nome do meu bagulho lá? Hein? Ah. Uma briga atômica. Eu pus neblina em MC. Aí, vamos gerar assim, ó. Mad Max. Vamos gerar o de Mad Max. Cadê vocês? Mano, aceita o celular e vocês, mano. Calma aí. Calma aí. Ih, mano. Tem cachaça. A Ed, aceita o celular aí, Ed. Pera aí, eu tô no coisa, mano. Vou botar aquele hip hop bolado, hein. Vou botar o hip hop aqui, calma aí. Eu tô na loja, eu tô comprando moto. Oi. Paloma, vai lá e aposenta rapidinho. Só pra botar geral no mesmo, mano. Me fala onde é que eu faço isso. Você vai lá em motoclube e aposenta. Não, mas onde é que tá isso? É, é, é. Back, pressiona aí o select, o back. Aí, você vai em dissolver MC. MC. Aí, vai aparecer lá pra aposentar, se dá ok. Caralho, agora não tá ficando zapado, não, mano. Não, não perde, não. Pode ficar tranquilo. Aí, agora aceita que vai aparecer no seu celular. Ei, já tá aí, já. Achei. Aceitou no celular? Puta que pariu, olha como é que eu fiquei, mano. Mad Max. Caralho, que rículo, mano. Não, eu vou mudar a roupa de todo mundo. Calma aí que eu vou mudar, eu vou mudar. Eu tô me sentindo um gogoboy. Ô, Randolfo, aposenta aí também, Randolfo. Pera aí, que eu não sou ainda. Ô, o Godini de cabelo rasta. Caralho. Ô, Paloma, enquanto ele não vem, olha isso, olha isso, olha isso, Paloma. Olha o estilo. Como é que eu vou dar um pega aqui no bagulho aqui? Qual que é melhor? Qual que é melhor, Paloma? Olha aí. Vai vendo aí seu boneco. Ah, porra. Não, mano, esse aqui não, esse aqui não. Não, 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 aquele, aquele, aquele é da hora, aquele é da hora. Não, não, não. Aí, aí, ó, ó, ó. O estilo periferia, caralho. Aí, ó. Não, esse aqui não, esse aqui não. Esse, 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 esse é da hora, esse é da hora. Mas tem um monte, ó, tem um monte. Vai escolhendo aí, ó. Tem um monte. Tem um monte. Tem um monte, ó. Tô meio com o dardo na orelha. Ai, isso. Vou deixar esse, hein, pessoal. Aí, o emblema do comando nas costas de geral. Olha que maneiro, mano. Uhum. Ficou maneiro, ficou maneiro. O meu é outro, hein. Pariu, mano. Sete milhão. Opa. Randolfo. Ó o meu. Peraí que me ligaram aqui. Aposenta aí, Randolfo. Vem, aposenta aí, vem, Randolfo. O meu já quer. Ô, ô, Alê. Hum. Vai lá em motoclube de novo e bota a gente como... Eu tenho que me... Como é que eu passo pra sair do grupo? Tem vice-presidente, tem... Capitão de Chile. Ah, Randolfo. Peraí, peraí. Você é só o Randolfo entrar. Você vai dissolver em MC. Eu quero que seja sargento de arma. Peraí, peraí. Segura o beck. Aí tu vai em motoclube. Segura em serviço. Aí vai em membros e bota a gente como os bagulho aí. Tem capitão de estrada, tem sargento de arma. Calma aí, ele tem que ir aposentar lá, ô, Randolfo. Ah. Tu já aposentou, Randolfo? Não, é dissolver. É. Dissolvido. E agora? Agora aceitando seu celular. Mas cadê as motos? Tá onde as motos pra comprar? Tá aqui. Ah, pra comprar. Beleza, e aí? Vai na internet, pô. Você aceitou? Aham. Não aceitou, não? Não apareceu aqui? Eu aceitei, caralho. Aceitei, caralho. Aí, aceitou. Agora foi. Novaco, show. Aí, ó. Como é que troca roupa? É essa aqui mesmo? Caralho, que... É, vamos girar com essa porra. Caralho, esse casaco corte está na moral, mano. Peraí, peraí. Deixa eu fazer um bagulho. Peraí. Se liga, ó. Agora me fala aí, Bissu. Vamos lá. Agora tem que... Olha agora, olha agora. Agora precisa no beck, motoclube. Peraí. Administrar. Membros, é isso? Membros, é isso. Aí tu vai vendo aí. Paloma. Tem vice-presidente, tem capitão de estrada. Ó, olha agora, olha agora. Calma aí, calma aí, calma aí que eu tô na internet. Peraí que eu... Sargento de armas. Eu quero ser sargento de armas, hein? Puta que pariu. Tô doido, tô doido. Vou botar o Chico como capanga. Rock and roll, porra. Rock and roll. Capitão da estrada. Essa aqui tá igual Mad Max, mano. Gostei. Mad Max, Mad Max. Aí, olha só. Põe todo mundo dedinho assim, ó. Põe todo mundo dedinho assim, ó. Já é. Sargento das armas, ó. Capanga é sacanagem, né? Aí depois tu aperta a arte e este, vai. Confirma. Como é que eu tô comprando as armas? Vou botar... Vou deixar o Chico de capanga. Anaquim Skywalker. Capitão da estrada vai ser o Bissugo. Diniz é o sargento de arma, hein? Capitão do mato. Capitão do mato. Pode crer. Boa hora, hein, pessoal. Ah, cansei, mano. Fiquei sentado aqui. Tá, velho. Agora foi. Aí, geral, ó lá. Chico é o capanga. Tá me gastando, viado. O que é que aconteceu com a boca do meu boneco? O estilo, qual que é o nome? E a boca do personagem do Randolph, mano? O que aconteceu com a boca do boneco lá, ó? Cadê que aconteceu, Chico? Olha lá, tem carro novo. Tem carro novo. Tá beijudo, mano. Ele tá uma porrada. É o Bissola, mano. Hum, Sandor, faz o poder, Randolph. Vai. Porra, ô... O que é esse viadinho que tá com comando nas costas diferentes aqui, mano? Vamos expulsar. É o... É o... É o Alê. É o Godinus. É o Douglas. É o Godinus. Pessoal, eu tirei fogo amigo, hein? Deixa eu só tomar umas cachaça e vamos pra rua. Vamos pra rua. Essa porra que eu não sei, mano. Não, não põe fogo amigo. Não, não tira fogo amigo, não. Ô, Randolph. Não, não, deixei. Deixa a mira... Não, Randolph. Chico, vai lá, Chico, calibre pra mira ali, ó. Na mesinha ali, ó. É, vem cá. É agressores, né? É agressores, né? Pra botar a mira. É, agressores, agressores. Aí, aí, aí. Sai aqui, ó. Aí tá ruim a boca, galera. Olha o comando. Olha o comando. Olha o comando. Agora a porrada vai comer. Agora a porrada vai comer. Vamos dar com as costas erradas aí. O que aconteceu? Agora a porrada vai comer. Olha a moto. Vamos. Já caiu aí. Entrapalhou, hein? Quem fez isso, mano? Quem foi que caiu feio pra caralho? O Godin, esse peço em bucetou lá, mano. Calma aí, calma aí, calma aí que eu quero ir de facal. Valeu, valeu. Caralho. Ô, pera aí que eu vou pegar minha moto nova, mano. Não tem essa afeira aqui não. Aí, mas dá pra ir da moto. Como é que bate? Como é que bate? Como é que bate? Ô, ali, desgraçado. Eu destruo a sua, você destruiu. Alguém caiu, alguém caiu. Como é que bate, ali? Como é que bate, porra? É o louco. Que é pé, porra? Que é que bate o quê, mano? Que isso não me deixou a pé, esse viado. Vamos lá no bagulho de arma lá, mano, pra comprar. Observe. Sai da moto aí. Eu vou quebrar. Como é que bate? Observe. Eu destruí essa moto, ô, Rando. Vai ter o quê, mano? Aqui é só apertar o B. Faluma, é só apertar o B. Não é, pô. B é no bate. É, pô, aqui. Eu tô apertando aqui, ô. Onde seria o bolinho, ô. É, alguém destruiu a minha moto. Ah, não, mano. Pressiona, não, é. Você tá em cima da moto? Cadê você? Pô. Vai, sobe na moto. Agora pressiona A e aperta tanto... Aí você escolhe o lado que você quer. Direita, esquerda, aperta RB e LB, aí, ô. Faluma, Faluma. Oi. Olha a minha caminhonete nova aqui, ó. Cadê? Ei, alguém destrua a minha moto aí, faz favor, mano. Destrua de... Qual que é essa moto? Essa aqui, ó. Um viado. Destrua aí, destrua aí que eu vou buscar uma moto. Calma aí. Você destrua a minha aí, dá pra pedir outra. Porra que, você já vou pegar aqui, pô. Falou não, falou não. Tô de moto. Pô, bisu. Sai de cima aí, ó. Eu vou destruir minha moto, vou destruir minha moto. Sai daí, sai daí. Olha a rua aí. Olha a rua aí, que eu vou ter minha moto. Vamos pra cima de geral, pessoal. Vamos começar a zoeira. O que vocês estão fazendo, mano? Sobe aqui no caminhão. Sobe no caminhão. Sobe no caminhão aqui, ó. Sobe, sobe, sobe. Marca um aí, Chico. Marca um aí, Chico. Ah, vocês querem comprar munição primeiro, né? É. Quem que tem esse aqui? Eu fico. Loucão. É um absurdo, não é? Sobe aqui, sobe aqui, viado. Não. Eita, porra. Olha o Randal. Opa, Lula. Ó, vou tretar, hein. Vou tretar, hein. Bicho, tá tirando. Vai, vamos tretar. Vamos começar então, Chico. Vai, marca um aí. Cadê você? Chico chega aí, calma aí. Ele tá na caminhão aqui. Tudo aqui no carro do Randal. Ó, tá vindo o cara aí na frente, ó. Tô atrás do Chico. Não sei pra onde ele tá indo, não. Opa, ele tá fora do radar. Ele tá fora do radar, hein, né? Vai dar ruim. Nossa, capotei. Pô, se embucetou, mano. Se fudou, né? Se embucetou, mano. Vai, vai. Qual que é a treta aí, pessoal? Cuidado aí, rapaziada. Ele tá fora do radar. Quem que é o alvo? Peraí, peraí. Quem que é o alvo? Quem que é o alvo? Ele tá fora do radar. Olha ele ali, alvo aí, alvo aí. Já foi. Já foi, já foi. Caraca, olha. Nossa senhora. Mente bala, caralho. Bota essa bosta aí. Bota essa bosta aí. Deixa eu ser de perto. Eita, porra. A bomba explode aí, encostando no chão, velho. Porra, essa foi. Porra, daí, mano. Que caralho? Eu vou explodir também aqui? A minha tá pegando fogo, olha isso. Tá cagado, hein, mano. Eita, porra. Explodiu a ratoeira aí. Fire in the hole. Bora. Pô, o cara passou voado aqui. Cadê vocês? Montaram o cara lá, mano. Vamos aglomerar lá. Tô sozinho com o maluco aqui, hein, pessoal. Tô sozinho com o maluco aqui, hein, pessoal. Eu tô indo aí. Vamo aí, vamo aí. Vamo lá, vamo lá. Vamo a pé mesmo. Já foi. Mister malduco, mano. É. Duzentos e treze, hein. É o planetone. Tem outro lá na frente, hein, pessoal. Bora, corre, pessoal. Vamo pra dentro. Vamo lá, vamo lá que nasceu. Vamo, vamo. Tô na emoção. Tá fugindo. Miserável. Pulo, pulo. É o Mister malduco. Pulo, pulo. Vamo atrás. O cara tá fugindo de geral. Caraca, mano. Aí geral não dá, não, mano. Os caras vão passar mal com a gente, mano. Mas vai morrer. Tá morrendo o foguete. Ah, passivou, passivou, mano. Abado. Claro que ele passivou. Olha que é beçágnio atrás dele, mano. É o bonde. Rock pra ele agora. É o bonde. Cuidado, cuidado. Pra ele não sair do passivo, hein, mano. Mano, eu vou marcar no mapa aqui, alguém. Mano, tem dois vindo pra cá na direita, ó. Vamo lá atrás, vamo atrás. Olha, não detona não, ó. Com ar, não detona o C4. Deixa eu ver qual é, então. Calma aí. Ah, que bota, mano. Ah, HMC4. Paralho, p***a. Isso aqui só morre, mano. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Não sei que botão que é, não. Pera. Caralho, qual botão que... Ah, é... Lembrei, é pra esquerda. Direcional pra esquerda, Randolpho. Ah, boa, boa. Ih, cara, polícia, polícia, mano. Não deu tempo, Godine. Porra. Sobe, sobe aqui, sobe aqui. Sobe aqui, Alê. Já voltando pra cima. Sobe, Alê. Sobe, Alê. Sobe, Alê. Aqui, aqui, a viatura. Aonde? Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Leva aí, Godine. Mano, vou marcar um... Vai lá no maluco ali, na frente ali, pessoal. Vai lá no maluco. Ai, cês tão fodido. Sobe aqui, Bissunda. Mano, mano. Mano, mano. Vamo lá. Aqui, não, não. Isso aí é um mito malduco, mano. Vai onde eu marquei. Vai onde eu marquei. Vai onde eu marquei. Mano, tem nego com carregamento na rua. Mano, eu fui com o Mr. Balduco, velho. Eu avalei, eu falo. Vamo, mano, mano. Tem nego com carregamento na rua. Vamo pra dentro, vamo pra dentro. Treta. Vamo lá, vamo lá. Vem, Geral. Vem, Geral. Vem pra quem pariu, caiu, me pariu. O Balduco despassivou aqui, despassivou aqui. Mano, nego com carregamento. Tira a polícia aí, Alê. Tá sem roda, tá sem roda, fodeu. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Sem pneu, aliás. Mano, tem carregamento. Vai atrás, mano. Roda, ele não anda. Tira a polícia, torna. Tira a polícia agora. Vamo pra lá. Tira a polícia aqui agora. Tira a polícia ali. Tira a polícia, Alê. Não, eu tava atirando, caralho. E ele entrou. Senta aí. Boa, boa. Tira a polícia, pronto. No problem. Pega o outro carro, pô. 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 Eu não acredito que a polícia fez isso. Pega o outro carro aí, Alê. Vem, 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 vem. Vem nesse, vem nesse. Você anda. Vem em mim. Vem, vem, vem comigo. Vem, vem. Vem. A polícia. Vai, 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 vai. Aí, velho. Aí, o maluco passou aí na frente aí, Chico. Olha o que passou aí na frente, Chico. Aí, ó. Randolfo, os caras estão com mercadoria ali, Randolfo. Olha o Mr. Baduca aí, ó. Eu sei, eu tô seguindo o mapa. Não quer mirar nele. Pessoal, ajuda aí o Randolfo aqui. Ajuda aí o Randolfo aqui. Ah, caralho. Tá bolinha aqui pra nós. Ó, o cara desceu lá, Alê, ó. Já tão aí, já tão aí. Bogodinho. No morro, no morro aí, Alê. Ó lá, 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 lá. Ó, o cara ali, ó, o cara ali. Puta, deu ruim. É porque você não viu o tanto de polícia que tem aqui, ó. Peguei, peguei. O gol não quer andar, ó. Não quer andar. Pegou um, tem um tá chegando. Vai ali. Não quer fazer nada. Pessoal, ajuda aqui. Não, tá bugado, caralho. Não quer fazer nada. Pode, 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 pode. Vai, 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 vai. De novo. Outro aí, outro aí, ó. Ele tá aqui dentro, Randolfo. Tá em cima da laje, lá, ó. Tá na laje. Foguete, ó. Mete foguete. Tá fugindo, tá fugindo. Vem pra não, vamos. Cadê o cara, Randolfo? Vai, 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 vai. Pegou, Randolfo? Não. Peguei. É, ele tava aí. Tá aqui lá na frente. Cadê o carregamento? Já detonou. Quando a gente chegou, explodiu. Tu não viu, não, um bagulhinho vermelho? Tá descendo lá, ó. Mano, não dá pra jogar isso, não, cara. Tá muito voado, mané. Ih, 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 ih. Eu voltei, caralho. Aí, me dá aqui. Vamos. Ó, Nandouco. Cara, né. Seu jogador tem que ter toado. Nossa senhora. Cadê o time, porra? Cadê o time, mano? Cadê o time, cadê o time? Fala aí, fala aí. Travou o jogo. Travou? Travou. Ah, você tá zoando. Tá morto. Cô, agora fodeu. Ai, Randolfo, o cara aí, Randolfo. O cara que me matou aí, Randolfo. Fica na esquerda aí, ó. Aonde, mano? Ali, ó. O Paluma saiu do jogo, mano. Tô aqui, cara. Ah, esse tá aqui, esse tá aqui. Vai tá travado? Pô, o maluco caiu ali, mano. Deve ser aí, a gente vai dar ruim. Viu, cair do jogo. Tomei, nossa. Vamos lá, valeu. Vamos lá no Paluma lá. Senão a gente vai ficar com esse parado, vai dar medo. Não, eu tô subindo ali, ó. Ó, o cara passou voado aqui. Ele tá vindo, ele tá vindo. Não, deixa. Ah, cadê o time? Dispersou muito, mano. É, então. Só tem nós três, caralho. Cadê o time? Cadê o trio, né? Pai, quer dizer. Cadê o Bissu? Vem ali da partida. Tô aqui, ó. Quem tá vindo aqui na minha frente? Eu, eu. Procura... Vamos lá, Paluma. Paluma, Paluma. Tá aqui, vai. Marquei ele, vai. Caralho, cadê o time? Tem um caveira roxa ali, mano. Tá maluco aí, ó? Eita, porra. Capamo, hein? Capamo no foguete, hein? Meu irmão, a gente ia morrer feio pra caralho. Vai lá no Paluma, vai lá no Paluma. Me botaram recompensa nessa porra. Cadê o Bissu, mano? O Bissu saiu do grupo, mano. Bissu pereceu. Tô aí, rapaz. Representando ainda, pessoal. Chegamos. Chegamos. Já desce de um tiro. Aí, ó. Desembarcamos, hein? Chegou a parcerada. Desembarcamos, hein, Paluma. Desembarcamos, hein, Alê? Aí, chegamos ou como? Desembarcamos. Aí, tá geral com um colete com uma porra de cima do comando. Ô, que a treta. Ô, me convida aí de novo pro time. Olha aí, fica esperto naquele cara lá que tava atrás da gente lá, hein? Pera aí que eu vou... Ó, pessoal, me dá um reforce aí que eu tô... Vamos esconder aqui, ó. Tá lá, tá lá no... Tá lá no cojo lá, ó. Dá a volta, dá a volta por aqui, ó. Tô te chamando aqui, ó. Tô te chamando aqui, ô... É, chama o Douglas. Eu falei, dá a volta por trás do prédio aí. Deu fuga, deu fuga, deu fuga. Vê se chegou e errou o Godinus. Chegou, chegou. Cadê o Bissuto, saiu da sessão, mané? Saiu, é do Júnior. Saiu, ó. Saiu, o Douglas voltou. Ó, o jato, o jato. Ó, o jato, o jato. O jato. O jato, que é dele, tá guardado. Cadê o jato? Cadê o jato? Cadê o jato? Cadê o jato, pessoal? Tá aqui em cima, tá aqui em cima. A gente vai cair, a gente vai cair, a gente vai cair. Errei. Errei. Se você errou, não errei, não. A polícia, mané. Vazou o jato, mané. Deixa eu chamar a motoca aqui. Mano, o jato tá todo fodido. Como que não cai, mano? Ó, o jato meteu o pé, pessoal. Acorde. Tem ninguém na sessão, não, Fihão. Quero usar o foguete. Baixa aí, direcional. Tem isso pra caralho. É, eu vi agora. RANDOLFO, RANDOLFO, vou pedir um helicóptero, vou pedir um helicóptero. O... Valkyrie, Valkyrie, Valkyrie. É, pede um Valkyrie, pede um helicóptero e vou chamar a polícia. Chega quando o Douglas entrar, eu pego o outro. Eu tô pegando o jato aqui. Demorou. Os motoqueiros, tudo que ele encontra. Ei, o que está acontecendo? Pô, essa moto é bem louca, hein, mano. Ei, take this isn't purely a social call. Claro que não, você está em problemas e você precisa de minha ajuda. Sem problema. Olá, isso é o gestão de lifestyle de Pegasus, como eu posso te ajudar? Tudo de novo, adiante. Tô indo, tô indo, tô indo. Matou. Voltei. Voltei, mano. É o exterminador. Olha lá, olha a motoca, a motoca. Aí, me back. Voltei. Voltei, porra. Cara, esse... Como é que a gente perdeu essa zoação há muito tempo, né, pessoal? Pô, essa moto é da hora, mano. Aí, vai vir de novo aí, Alê. Arrumou uma treta, ó. Vamos criar uma treta. Calma aí que eu tô comprando um Valkyrie, que eu não tenho, não. Olha a treta, olha o maluco aqui. Olha o maluco aqui. Pronto, voltei. Tô no suporte. Cadê vocês? Vai pra longe não. Vai pra longe não. Fica com peatão. Tomei, 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 tomei. Filho, mano. Vai morrer. Smith, Smith aí é do... Meu plan, sabe jogar. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Matei. Voltei. Matei. O espírito do fac sync. Olá, Pegasus WILLI fazia estilo de vida como eu posso ajudar você. Muito bom, o avião está esperando por você em nosso avião, nós confiamos que você será feliz, senhor. Caralho, está caindo aqui, está caindo aqui, porra. Matou o Smith aí, era o Smith. Já era o Smith. Porra, esse Smith aí que é do teu clã? O Smith me derrubando, já morreu. Só estou aqui na laje e não estou vendo ninguém. Está atrás do outdoor? Olha o Smith lá, mirando em você aí, Paloma. Morreu? Nossa. Está se matando, está se matando. É, eu vi. Eu achei ele e se matou. Eu dei um tiro. Ah, eu caí de novo, mano. Ah, que zona essa sirene aí, mano. Está lá na esquina, Paloma. Nossa, me imagina, que louco, hein. Ah, que mentira, hein. Eu vi. Eu vi. Você pode tacar a bombinha, né? Peguei. Nossa, que nada eu vi. Ai, caralho, essa foi foda, hein. Você viu? Vi. Agora, tacar a bombinha, achou o cara da bomba aqui. Um na bomba. É nóis, mano. A sorte dele é que acabou o meu foguete. Ah, não, tem oito ainda. Vem cá, Smith, que eu vou mandar lá pra casa do caralho. Eu vou descer aí, mano. Não vou ficar aqui em cima, não. Matar, queima a roupa. Eu vou ter ela de foda-se. Eita, porra. Toma, mas eu vi o foguete passando. O foguete tem endereço, hein. Está aqui na viela, aqui, Paloma. Mano, está na rua, está lá. Ele vai vir, ele vai vir. Eita, queima a roupa. Ah, eu não peguei ele, ele não matou. Está onde ele? Está lá na esquina, mano. Ah, ele fica se matando, mano. Então, moleque, chato, mano. Fica se matando. Porra, que bosta, mano. Venha ali, venha ali. Sai de perto aí, que tem um trouxa aí do lado. Tem um trouxa aí do lado. Bora. Pode subir, pode subir. Pode subir. Subi que é nóis. Pode subir que é nóis. Está por aqui, né. Não estou vendo. Não estou vendo. Está na meiuca lá, ó. Vou mais para a polícia, vou mais para a polícia. Aí ali, sobe, caralho. Toma, hein. Tá boa. Tomara, eu vi o foguetinho, mano. Eu ouvi o barulho, mas nem esqueci. Quando faz barulho, já está em cima, ó. Vai pegar a recompensa do Ale, mano. Olha, ele fica se matando, mano. Aí, ó. Que bosta, mano. Que bosta. Olha, ele fica se matando, mano. Cadê o Ale? Cadê o Douglas? Espera aí. Eu estou aqui, mano. Eu caio da sessão. Pera aí que eu te chamo, pô. Eu pensei que ele estava aqui. Eu vou arrumar a motinho aqui e abrir. Beleza. É só aceitar aí. Periga. Quando for. Não, esse furingue aí está na... Olha, eu estava no... É. Não, eu estou aqui, eu estou aqui, pô. Estou aqui. Estou falando mutado dessa porra. Ah, o cara fica se matando, mano. Vamos matar o outro ali, vai. Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Ele vai botar a cara lá, ó. Passou correndo aí. Não, Paloma. Sai da frente, Paloma. Sai, 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 sai. O cara fica se matando, mano. Ah, não. Vai dar vontade de bater, não dá? De bater com... Ah, mano. Eu vou sair dessa porra. Porrada. Na boa. Acabou, Paloma. Acabou, Paloma. Olha o cara aí. Está na esquina, na esquina, na esquina. Morre, diabo. Morre, diabo. Vou pegar o carro dele. Vou pegar o carro dele. Não, esse é meu carro, vai pegar o carro dele. Ah, é dourado. Eu nem reconheci a tonalidade, fruta-coura aí do carro. Ah, a gente vai atrás dessa parede, é isso? Não. Vai atrás dele. Olha aí, Rando. Fá atira, Rando. Fá atira, Rando. Fá atira, eu tô fisco. Eu não tenho bomba, mano. Eu não tenho bomba, tem ninguém. Fá atira, cara. Caralho, eu peço pro cara se irá, ele pula. Fá atira, eu tô muito errado. Fá atira, eu tô muito errado. Fá atira, eu tô muito errado. Porra, que cara chato com essa bomba, hein? É a arma nova essa aí? Eu acho que é. Eu preciso contra as armas, pessoal. Ah, vou passivar aqui. Uma outra fugiu aqui, a Ed. Vem. Uma outra fugiu aqui, a Ed. Olha o carro aí, o Jeep. Vai, porra, vai, porra. Matei um. Matei um, matei um, matei um. Matei um. Porco mesmo. Ah, se matou. Ah, tô muito errado, mano. Que isso, nego? Ah, é do clã do bolo, né, cara? Para, 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 para. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Parou. Parou. Ah, porra, eu acho uma puletada, mano. Tá, porra. Atropela, atropela lá, o maldito lá. Tenta ali. Valeu. Valeu, sobe, sobe. Sobe, caralho. Matei. Matei o cara, matei o cara. Sobe, porra. Sobe, sobe no caveirão. Sobe. Sobe no caveirão. Vai, 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 vai. O que que ele ia fazer agora, pessoal? Tô curioso. Se bucetou, vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto, vai reto. O maluco é na frente aí. O maluco é na frente aí, ó. Passou voado. Pega, 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 pega. Atira, porra. Tô atirando, tô atirando. Que biela é essa? Nunca vi no GTA. Eita porra. Matei o monte ali. Eita porra. Matei. Ó, a biela do Zuz aqui, mano. É a biela do Zuz, hein. Matei, eu matei. Porra. Tava muito galento, eita a biela, mano. Limpou todo mundo, matou a marreta, matou todo mundo, mano. Que treta do caralho, mano. Porra, matou. Ali é a biela do Zuz, mano. Cadê o cara? Cadê o cara? Ó, o cara ali em cima dele. Taca C4. O maluco aí na direita aí, ó. Na direita. Limpou até o rádio. Liga essa porra aí. Cadê ele? Cadê ele? Tá no quadricito, esse prostituto. Atira, porra. Tô atirando, como de novo essa manhã. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra. Matei, 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 matei. Eu matei, eu matei. Ah, não, foi ele que matou, não foi, não. Pô, tinha que ter assistência aqui. É. Porra, eita porra. É o fim do mundo. Nossa, agora fodeu. Agora fodeu. Levou geral. Bombadeou, bombadeou, mano. Que treta do caralho. Eita porra. Beleza. Beleza. Tamo, 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 tamo matando, beleza aí. Já aquecemos. Aquecemos. Tomei. Tomei. E aí E aí Ah não por isso aqui E aí 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 Ah, me matei, mano. O Chico matou o maluco. Puta, eu me matei. Caralho, o barulho de tiro tá diferente. Parece que tá no real, mano. É que parece que ele não usa, não ouve. Tá em primeira pessoa? Atrás de você, Chico. Atrás de você, Chico, Balduco. Balduco, atrás de você, Chico. Mano, é muita polícia. Ah, já tão tudo passivando, mano. Tão tudo com medo, né, mano? Eu vou pra dentro. Eu vou pra dentro. Vamos, vamos. Matar ou morrer, mano. Vamos. Não, mas não é a polícia. Mato, corpo, morro. Bora. Vamos ali, vamos ali. Ó o cara atrás aqui, atirando aqui. Corre, que tem um cara aqui atrás atirando. Corre, corre, não para, não é? Não tá, ele tá de a pé, mano. Ele não me viu. Ele não me viu. Esse marreto é um filho da puta, mano. Ele não vem na minha tranca, não, mano. Ah, o Mr. Balduco tá aqui do meu lado, esse viado. Arrombado aí. Ninguém vem de brincadeira, não, mano. Ninguém só vem de minha tranca e... Ninguém só vem de RPG, mano. É, mano. Ah, mano, eu queria tanto machucar daqui pra pegar aquele maluco ali pela chuva. A polícia me matou, mano. Ah, matei? Matei, caralho. Ah, se eu vou. Ó a marreta. Prato, né? Ó a marreta. Ó a marreta, seu trouxa. Se eu trouxa. Matou a marreta? Matou a marreta, esse viado aí, se arrombado. Ele tá cheio de polícia, vem pra casa. Trouxa, ele tá pensando que aqui é... O origem, mano? E aí é neblina. É neblina. Se esconde, se esconde o que é que tá na viela aqui, ó. Tá na viela do Zuzza. Nossa, muita polícia. Tem muita polícia, cara. Mano, o cara tá piscando aqui, velho. Ih, cara, pra ser voado. Ih, cara, pra ser voado. Eu não lembro dessas vielas aqui, não, mano. É inédito, inédito. Mano, mas tem muito tempo que a gente não joga esse jogo, mano. Ó, o cara tá vindo aqui. Ó, o cara tá vindo aqui atrás, 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 Randolpho. Será que tem tempo de eu tirar a polícia, mano? Tira a polícia, Randolpho. Não dá, mano, não dá. Oh, hey, você está em problema. Hum, ok, eu vou lidar com isso. Eu vou lidar com isso. Nossa, foguetada na boca que eu tomei. Tem que dar uma reagrupada aí, hein. É, mano, estamos muito espessos, mano. Tá, 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 difícil aqui. O cara tá aqui, eu e você. Não, mas eu tô aqui também, é lá, acho que eu vou chegar. Só se esconde até eu chegar, que eu vou chegar aqui dando nele. Seria? Ah, o cara se mata, esse trouxa. Porra, que raiva que dá, viu, mano. Dá raiva, não dá? Porque ele sabe que vai perder, ó. Então, tá de bater. Pese na sala aqui e tomar uns tapas na orelha. Atrás, Randolpho, atrás, Randolpho, atrás, Randolpho. E aí, eu tô indo pro lado oposto, se tá, mano. Foi mal. Atrás, eu consigo ver o cara, Randolpho, você tá vendo o cara? Tá na laje, tá na laje. Ah, mas que bosta, mano. Tenho certeza que ele tá na laje, não tô vendo ele, não. Tá na laje, 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 também. Tá na laje, não. Tá na laje, não. Tá na laje, não. Tá na laje, não. Porra, que cara chato, mano. Ele tá com um bagulho macumbado. As bombas dele não acabam, mano. Já foi o... Ah, que que é isso? Que absurdo, pessoal. Que absurdo, pessoal. Que absurdo, que absurdo. Eu vou me dar... Deixa eu ver uma coisa aqui. Enquanto... É quem tira a polícia mesmo? Nossa, eu tô tomando... É, Lester. Nossa, eu tô tomando tiro de quem? Da onde? Você nem da onde? Há muito tempo que eu jogo esse jogo. Vai tomar meu f***. Você cê. Você cê, cê. Você cê. Você cê. Tem muita trocação de tiro aqui, mano Tá foda Atrás de você, Gudinho Não, o cara do meu comando, ele vai matar, não Pô, então fala que ele dispara uma teta com a gente não, cara Eita porra, toma uma foguetada, mano Toma uma foguetada, tô sem foguete Caralho Tô com um foguete só, hein Irmão, nunca morre não, mano O elixir da vida eterna Ah, morreu, né Quatro na empada pra matar um, que porra é essa Ó o marreta aí, mano, ó o marreta aí, mano Deixa eu vir Aí ali, o marreta aí na laje, lá no morro, lá, ó Onde, onde Tá no morro lá, esse vagabundo Tomei, nossa Porra Rapalhado, eu vou sair fora aí, valeu Um, minha roupa voltou, né